Eu não me louvarei, pra sempre me louvarei Eis Deus, Eis Santo e Senhor O autor da criação da terra, céu e mar És grande, Tu és o amor Toda terra se rende ao Teu grande poder Se ajoelha aos Teus pés, por saber Que Tua voz, quando ecoa, se transforma em trovão Deus de amor, de justiça, Deus de glória e perdão Deus que vem nos julgar, quer nos dar salvação És digno, ó Pai, de toda adoração Tiraste de nós todo véu Feliz quem depende do Teu grato, favor É justo, Senhor, és fiel Toda terra se rende ao Teu grande poder Se ajoelha aos Teus pés, por saber Que Tua voz, quando ecoa, se transforma em trovão Deus de amor, de justiça, Deus de glória e perdão Deus que vem nos julgar, quer nos dar salvação Toda terra se rende ao Teu grande poder Se ajoelha aos Teus pés, por saber Que Tua voz, quando ecoa, se transforma em trovão Deus de amor, de justiça, Deus de glória e perdão Deus que vem nos julgar, quer nos dar salvação Deus de amor, de justiça, Deus de glória e perdão Deus que vem nos julgar, quer nos dar salvação